Vamos começar a cantoria? Vamos lá! Trio Parada Bruta chega pra cá recebendo os aplausos da nossa plateia! Esse é o Trio Parada Bruta que vai cantar pra gente Telefone Mudo! Pode aplaudir minha gente que a cantoria começa agora! Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me lente mais Por que já estou cansado de ser o remédio? Aturar o seu tédio quando os seus amores não lhe satisfaz? Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, com meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone Mudo não pode chamar Cansei de curar Eu quero que ele escreva o nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu tédio, pois os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser um remédio, fazer o que sempre fiz Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, com meu telefone forçar Você vai discar várias vezes Telefone mudo, não pode chamar Trem rumado, pão demais! Que clássico, hein? Olha, esse Terra na Praça hoje promete, hein? Tá lindo isso aqui, rapaz! Vai do céu, mas tá bonito demais, minha gente! Cavalo pulou comigo, me derrubou na grama Comigo não houve nada, pois sou um peão de fama Mas a mineira de passar quatro me deixou Aí eu fiquei seis dias de cama Tem mais trio Parada Bruta pra vocês! Parada Bruta! Música Alô moçada, estamos chegando agora Pra cantar e mandar a tristeza embora Cantando levamos alegria Que contagia o mundo afora O povo nos aplaude em pé Com fé estamos vivos na luta Nosso dom é o presente Onde eu tô frente é Parada Bruta Parada Bruta! Parada Bruta! Agora é fogo, é Parada Bruta! Parada Bruta! Parada Bruta! Agora é fogo, é Parada Bruta! Música Com muita força vamos cortando o chão Porque o chão não pode parar Nós somos Parada Bruta E viemos pra cantar Quem nos pisou já está naufragando São as voltas que o mundo dá Inimigos ao cruz em nosso caminho Tem espinhos, alguém pode espinhar Pode espinhar, pode espinhar Pode espinhar e a gente não vai ligar Pode espinhar, pode espinhar Pode espinhar e a gente não vai ligar Música Somos guerreiros, Parada Bruta! Muita luta, batalha está de pé Diz o ditado, bom cabrindo não derra Tomamos a fera que vier Tomou o cavalo, não deita com arreio No passeio, não foge a luta Galo, lindo, no terreiro Virou cordeiro, é Parada Bruta! Parada Bruta! Parada Bruta! Agora é fogo, é Parada Bruta! Parada Bruta! Parada Bruta! Agora é fogo, é Parada Bruta! Parada bruta, parada bruta, agora é fogo, é parada bruta, parada bruta, parada bruta, agora é fogo, é parada bruta. Cadê os aplausos do trio Parada Bruta? Eita nóis, hein? Apertei o donho na espora, ele já foi logo pulando. Corto que ouviu para frente, quase foi me derrubando. Ai, meu Deus. Mas do lombo não caio não, porque sou piracicabano. Divino e Donizete, chego pra cá pra cantar bonito. Minha gente dá licença, eu quero chegar cantando, quero chegar com sorriso, não quero chegar chorando. Eu venho de muito longe do estado do Paraíba. Bonito! Eu morro naquela terra, mas sou piracicabano. Vai, Divino! Minha procura de amigos, amigos quero encontrar, eu quero deixar saudade, saudade quero levar. Só cantando uma das voas, alegreia o chão baiano. Gosto muito da Bahia, mas sou piracicabano. Quem vai ganhar uma viola, dá um grito! Gosto muito da Bahia, mas sou piracicabano. Gosto muito da Bahia, mas sou piracicabano. Quem gostou faz barulho! O estado de Goiás, beleza não tem igual. Onde está nossa Brasília, a capital federal? Fecha o concha, virilho, despedindo dos goiãs. E o Brasil pode contar com esse piracicabano. Belacicabano. Aê! Muito bom, hein? Quantos anos que o senhor tem? Fala pra mim. 88? 88? Que chacoalhador desse jeito, hein? Rapaz do céu! Mas como é que vai pra ter uma disposição desse jeito? Qual é o nome do senhor? Seu João! Seu João! Seu João chacoaiadão. O Doniz... Olha, quem sabe o seu João ganha essa viola, hein? Está explicado por que ele está dançando, então. Pois é, uai. Mãos pra cima quem quer ganhar uma viola. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a viola. Já está aí a viola. Faz o seguinte, faz um chacoai para ver o seu João dançar de novo. Faz um chacoai, vai lá. Chama o navio. Vai lá, rebenta lá para não ver. Faz qualquer coisa. Seu João, para o senhor dançar. O que é que o senhor dança? Vai lá, vai lá, seu João, vai lá, seu João. É que é espaço. Aô, seu João. É 88, é isso? 88 anos. Seu João em Passa 4. Os aplausos para o seu João, pessoal. Muito bom, hein? Daqui a pouco tem muito mais. Muito mais moda, tem mais Divina e Donizete. É isso aí, gente. Tô de volta aqui para o centro do palco. Ela é talentosa, mas tá com o chapéuzão arrumado, hein? Tá bonita. Aplausos para a Adriana, gente! Hoje eu vim de chapéu em sua homenagem. É isso aí, é isso mesmo. Nós somos caipira do pé rachado, gostamos de usar chapéu e bota. Gosto demais, viu? Aonde tem uma moda sertaneja catira, mas tá no meio também. Gosta, né? De bater o pé. E qual é a moda que vem aí? Olha, essa moda é boa, viu? É uma palca paraguaia bonita demais. Vamos fazer uma homenagem? Bruto demais? Chega lá, vai lá. Pode chegar? Música Foi no belo Mato Grosso, há quinte anos atrás Naqueles tempos queridos, que não volta nunca mais Nas plantas onde eu caçava, um pequeno arroz baixei Levando pra minha casa, no meu quintal eu plantei Era um belo pé de cedro, pequenino em formação Seputei suas raízes na terra fofa do chão Um dia parti pra longe, amei e também sofri Vinte anos se passaram em que distante vivi Na Virgem Santa Sagrada, uma prece eu vou fazer Junto ao meu pé de cedro, é que desejo morrer Quero sua sombra amiga, projetada sobre mim Em meu último repouso, na cidade de Cochim Hoje volto arrependido, para meu antigo lar Abatido e comovido, com vontade de chorar Me rever meu pé de cedro, que está grande como o quê Mas é menor que a saudade que hoje eu sinto de você Cresceu como minha mãe, cresceu numa força rara Mas é menor que a saudade que até hoje nos separa A terra ficou molhada dos prantos que derramei Que saudade que é de cedro, do tempo em que te plantei Que saudade que é de cedro, do tempo em que te plantei Que saudade que é de cedro, do tempo em que te plantei Puxa vida, clássico da nossa música, o hino da nossa música Nos queridos goiás, Zacarias Mourão Goiás, Zacarias Mourão? O que que tá nisso aí? Ah, não tem jeito não, né? Essa interpretação maravilhosa Aí minha gente, nós estamos de volta É o Terra na Praça aqui em Passa 4 É só alegria e moda de qualidade Vamos cantar uma juntinho? Vamos mexer o povo, vai com nós Oi, vida amargurada Contador que sinto neste momento é meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais rolar na ventinha Tomar um pingão Oh, vida amargurada Contador que sinto neste momento é meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais rolar na ventinha Tomar um pingão Ela foi embora, partiu pra longe Eu fiquei sozinho Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar Qualquer dia desses fico de fogo e saio zoando Onde ela mora, juro por Deus que eu vou morar Oh, vida amargurada Contador que sinto neste momento é meu coração Oh, vida amargurada Contador que sinto neste momento é meu coração Tomar um pingão Tomar um pingão No caso nosso é tomar um leitão É, tomar um leitão É verdade, Tonho Tomar um leitão Porque nós bebemos leite Leitinho 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 fresquinho Botou direto da vaca Eu adoro a vaca da prima do senhor Opa, dá leite bom, viu? Você tá chamando minha prima de vaca? Não, é a vaca da prima do senhor Que tem lá na roça, lá O senhor mesmo já ordenhou ela para a gente Cuidado aí, senhor Não, eu tô falando, gente Eu tô falando da vaca Mas A vaca, de quem que é a vaca? É da minha prima Tá, a vaca da prima, ué Tá bom, deixa pra lá Meu Deus do céu Deixa pra lá, Tonho Ô, Tonho Quem que tá aqui do lado esquerdo? Opa, deixa eu ver Direito e esquerdo Da Adriana E quem mais? Esse é fofura O Joãozinho Barroso Joãozinho E aqui do lado de cá Nós temos o Diogo E o Hernani Vamos aplaudir esses caboclo Vou pedir pra vocês Cantar o Saco de Ouro E depois eu vou jogar Pra Adriana Cantar umas modas também Mas primeiro Comece com o Saco de Ouro Pode ser? Fechado Modão, hein? Boa Joga pra cima Passa quatro Num Saco de Estopa Com o Imbira amarrado Eu traio guardado É a minha paixão Uma bota velha Chapéu cor de ouro Bahia de couro E um velho facão Tem um bar de esporas O arreio e o laço Com punhal de aço E rabo de tatu Tem uma guaiaca Ainda perfeita Caprichada e feita Só de buru Quem tá gostando Joga a mãozinha Na em cima E cata No lampeão quebrado Só resta o pavio Pra lembrar o frio Eu também guardei Um pelego branco Que perdeu o pelo Apesar do selo Que eu cuidei Um feio cachimbo De cano colombo Tantos pernilongos Com ele espantei Um estrelho esquerdo Que guarda e conjeito Porque o direito Nascer que eu devrei Já na Gaitê A nota fiscal Já toda amarela Da primeira cela Que eu mesmo comprei Lá em soledade Na casa da cinta Duzentos e trinta Na hora eu paguei Também um vestido Já toda amassado Primeiro ordenado Que eu faturei É a minha praia Num saco amarrado No cano encostado Que eu sempre guardei Pra mim representa Um belo passado A vida de gato Que eu sempre gostei Assim emprestei Esse trabalho duro E fiz meu futuro Sem violar a lei O saco é relíquia Com meus apetrechos Não vendo e não deixo Ninguém pôr a mão Nos trancos da vida Segurei o taco E o ouro do saco É a retoração Quem gostou Joga pra cima E faz barulho Passa quatro Aê Adriana Tu pensa que não vai trabalhar não? Ai, tava gostando Da roda de viola aqui, viu? É, mas Apreciear é bom Mas cantar também Gostou demais É por isso que eu vou pedir pra você Aquele canarim do peito amarelo Ah, que linda Música A versão do Miltinho Rodrigues Né? Ó que bonito isso aqui Vamos lá então A versão do Miltinho Rodrigues Ao regressar de um minho destruído Passou voando um passarinho Suas asas quase sangrando Sua companheira ia procurando Ai, passarinho Ele cansa, para e canta Quem compreende que está sofrendo Desesperado, desaparece Só Deus quem sabe que vai chorando Ai, passarinho Ai, passarinho Ai, passarinho Ai, passarinho Eu sou uma criatura Minha alma Te adorava Não invento a dor Foi bastante Para prender-te Eu fracassei Perdi seu amor Quero ouvir Quero ouvir Ai, passarinho Ai, passarinho Camarinho Camarinho Peito amarelo Também sou De amargura Porque amei Uma criatura Que hoje me faz Sofrer como a ti Eu também sou Grande amargura Porque amei Uma criatura Que hoje me faz Sofrer como a ti É paixão É paixão pra mais de quilômetro, viu É, eu tô aqui preocupado com uma coisa Ô, Tain, passa o argo um canarinho Eu ouvi você fazendo assim Aconteceu O que que houve? Fala a verdade, Tain Olha o barro aqui O que que tem o barro? É, voou o passarinho Ela até o arca Fala, voou o passarinho Saiu o amarelo Saiu o amarelo O João de quatro desmontou Lindo a porteira Aqui, coitão E por que? E por que que você Você abadou o chapéu Ah, eu amarelei também O que que houve? Rapaz, já aquele negócio Que vai entrando Entranhando assim Esse é o amarelo mesmo É que não deu Na hora não pegou Ele cantou Porque ela falou E ela falou Vai passarinho Saiu o amarelo É isso aí, gente Olha aqui Tô de volta Deixa o canarinho do Tonho de lado E vamos focar no amor de primavera Essa machuca, viu É pra vocês cantar junto Viu, gente? Vamos cantar junto Vocês cantem conosco Todo mundo Basta na palminha da mão Sim, vai Joga na palma da mão Todo mundo Alô, passar quatro Segura, menino Alô, paixão O amor de primavera Não desvinda no verão No outono ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Joga a mãozinha Coração que sai vencido Quase sempre tem razão A razão que sempre vence Nunca teve coração Traz de volta alegria O amor é como o dia É a luz da escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão Eu quero ouvir passar quatro Traz de volta alegria Traz de volta alegria Tá bonito, gente! Traz de volta alegria O que é que eu tenho aqui no final? Essa fichinha dele, gente, vocês não sabem. O Meto. Vá para o inferno, não você, é a música. Vá para o inferno, ela fez minha cabeça e viva a vida. Tudo juntinho, vai lá. Eu bebo, não é por isso, não é por nada. Bebo porque vejo do fundo do copo o sorriso da mulher amada. Não adianta mais. Chega de sofrer, chega de chorar. Você abusou demais. Já não temos condições para continuar. Onde eu andei, você andou. Onde jurei, você jurou. Onde jurei, você chorou. Minha proposta, amor, você sentou. Amém demais. Você abusou. Meu coração, você maltratou. Tudo que vi, você zombou. Do que eu era, nem sei quem sou. Vá para o inferno, com seu amor. Só eu amei. É que... Você não me amou. Vá para o inferno, com seu amor. Vamos para a outra agora, hein? Hoje eu gasto o meu último cruzeiro, vou beber o dia inteiro, mas eu quero essa mulher. Por causa dela, eu muito tenho sofrido, e serei mais um bandido, se ela não me quiser. Sou obrigado a confessar minha dor, e implorar por seu amor, sem importar o que ela é. Pois eu a amo mais que tudo nesse mundo, é um amor tão profundo, para o que der e vier. Que me inspira tanto amor, se eu sou um sonhador, confesso que é por ela. Que fez a minha cabeça, por incrível que pareça, me apaixonei por ela. Quebrei a taça da marmina, que me apaixonei por ela. Atirei seus pedaços ao vento, gritei bem alto! Viva a vida! O sol que andava meio ausente, voltou a brilhar novamente, no sorriso da mulher querida. As minhas lágrimas secaram para sempre, minha presença mandou a presença ir embora, não sinto mais nessa ansiedade louca. Onde amor estava quase morrendo, senti seus lábios para a vida me lezendo, fora a respiração. Só o amor vale tudo na vida, só o amor é a inspiração. Sem amor a esperança é perdida, por amor escrevi essa canção. Coral mais bonito do Brasil, gente! Passa quatro para vocês, eu tiro o meu chapéu, eu tiro o chapéu, eu tiro o terno, eu tiro a bota, chapéu... Para por aí! Não, tá bom! Já tirou o chapéu, já tirou a botina e tá bom! É! Para por aí! Meu Deus se livre, pai! Eu vou ali e já volto, pai! Muito bem, gente! Tô de volta já! Ô Tonho! Senhor! Aquele barbudo lá, o Berranteiro, você lembra aquele Zé lá de Goiás? Lá dos Goiás, ah! Não pode falar! Não pode falar! É o Zé! O Zé Berranteiro? É! O Zé Berranteiro! É a mistura do Zé... Daquele Zé com o Zé de lá, do velho do Rio! Com o velho do Rio! Boa! Misturou! Boa! Vocês agora vão cantar uma moda bonita! Eu sou um caboclo apaixonado e eu falo mais ou menos assim! Ô, morena bonita! Saia dessa chuva e vem esconder debaixo da aba do meu chapéu! Pois seus beijos são doce, doce como mel! Aô, coração! Chora, Gaitê! Essa machuca, essa machuca, viu? Você é minha luz e estrada, meu caminho! Sem você não sei andar sozinho! Sou tão dependente de você! Chuva que alimenta o fogo da paixão! Chuva que molhou meu coração! Sou tão dependente de você! Eu quero ouvir, eu quero ouvir! Eu quero ouvir! Eu quero ouvir! Demais Ai, 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 ai Esse amor Ficou em mim Ai, 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 ai Esse amor não vai Chora, gaiteiro! Aô, saudade, que vida dela, meu Deus! Você é minha luz, estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuma que goleou meu coração Sou tão dependente de você E vem meu céu, meu pão de mel Meu bem, querer E vem meu céu, meu pão de mel Meu bem, quem sabe canta pra gente assim? Canta aí Ai, 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 ai Esse amor é mantinho Tá bonito! Ai, 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 ai Esse amor Marcou demais Ai, 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 ai Esse amor não vai Esse amor não vai Esse amor, esse amor, esse amor não vai Ter fim Quem gostou dá um grito aí A plateia soltou a voz aí Canta demais o povo aqui, sabe todas O que foi aquele negócio branco que voou A dentadura É da mulher lá Mas por que voou a dentadura? Ela vai fazer É legal que ele saiu junto É melhor É melhor Recolher essas dentaduras E vender E eu já vendi muita dentadura Por que? No começo quando eu fazia show Eu vendia muita fruta Aí o pessoal jogava melancia Tomate E eu tinha o pessoal que recolhia Depois eu vendia na feira É isso aí gente O terra na praça Tá pegando fogo Que história que é essa que não tem perdão? Não tem perdão não A gente sai na sexta-feira A volta só na segunda Ah eu achei que era comigo Se não ia me perdoar Então é outra conversa É outro papo É outra conversa Mostra pra nós como é que é esse papo Chora a viola mesmo Vamos ver Chora a viola O meu pocho Vem canta agora Vem o seu marão da aurora Quando o galo cantar Já viajei O meu Brasil afora O vento moda De viola Para as magas Esquentar Apaixonada Feito um passarinho Quando constrói o seu ninho Você eu fui brigar Mas você é malvado Beijo a flor Se despeza o meu amor E outras flores Vou beijar Não tem perdão Vou pro salão Descontar a noite inteira Arrumar outra paixão Arrasta o tempo Não somos nem barato Vou até segunda-feira Quando o dia clarear A viola Eu tô chinesa E agora Quero ver o marão da aurora Quando o galo cantar Já viajei O meu Brasil afora O vento moda De viola Para as magas Esquentar Apaixonada Feito um passarinho Quando constrói o seu ninho Por você eu fui brigar Mas você é malvado Beijo a flor Se despeza o meu amor E outras flores Vou beijar Não tem perdão Vou pro salão Descontar a noite inteira Arrumar outra paixão Arrasta o tempo Estão cantando Sem barato Vou até segunda-feira Quando o dia clarear Não tem perdão Vou pro salão Descontar a noite inteira Arrumar outra paixão Arrasta o tempo Estão cantando Sem barato Vou até segunda-feira Quando o dia clarear Vou até segunda-feira Quando o dia clarear Vou até segunda-feira Até o dia clarear Não tem perdão Desse jeito Não tem perdão Mas que povo animado Aqui de Passa 4, gente Bom demais O Tonho e eu Viajamos muito pelo Brasil Afora E quando a gente Pega um público assim Com essa alegria Tão gostoso, né Tonho? Nós serve mesmo Nós serve gostoso Aproveitando Obrigado a todos os contratantes Que tem levado o meu show Tonho Prado e Banda Pra todo esse Brasil Com muita moda boa Muita alegria Muita animação Então ligue pra nós No 11 972 80 5552 E também segue meu Instagram Que é Tonho Prado E o meu canal no YouTube Também que é Tonho Prado Então não deixe de ligar No 11 972 80 5552 E quando no show Na Eferve lá O meu maestro Que é o sorriso Nós ferve a moda assim É ou não é maestro? Vamos lá Na palma da mão Eeei Lá no bairro Onde eu moro Não tem água encanada Mas tem uma viga d'água Onde arranja o namorado Tem uma menina linda que é uma coisinha rica Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa Pra buscar a guanabina É, Sérgio, champoninha! Na palma da mão, vai lá! Canta comigo aqui, ó! Um namoro escondido é namoro mais gostoso Só é na loja, pica na água, tem momentos perigosos Se o seu pai descobrir, o nosso amor se complica Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa Pra buscar a guanabina Valeu, Brasil! Vinga pra nós! Estamos de volta com Terra na Praça Quebrando tudo, Divino e Donizete! Uma das modas preferidas do Cleber Oliveira O Mineira de Uberaba Eu me lembro com saudade do meu tempo de solteiro Fui buscar uma boiada no grande estado mineiro Eu cheguei em Pozo Atega e me acei de beber Ai, eu vi uma mineira A permissão de um goiadeiro Vai, Divino! Ela disse que é mineira e nasceu em Uberaba E criou no campo afora E criou no campo afora, ali dentro nas invernadas Ela muda em burro, bravo, alegre e desnurizada Pra pegar o estiço, arisco, nunca perdeu uma laçada Eu quero ouvir resposta Quem vai ganhar uma viola, dá um grito! Oi! 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 Eu convidei a minha 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 Eu convidei a lindeira pra ser minha companheira Ela então me respondeu, vivo muito bem solteira Por dinheiro eu não me perdo, eu também sou pra vender Eu trabalho é pra mostrar o valor de uma lindeira Quem tá feliz dá um grito! Essa feira despedida foi uma segunda feira Despediu e foi-se embora numa dessa marchadeira Eu fiquei com uma saudade da mineira boiadeira Nunca mais eu pude ver aquela linda mineira Quem gostou faz barulho! Mas eu arrumo uma mineira dessa, vou te falar É o seguinte, eu vou dar um recado ali E vocês pensem numa moda que o povo vai cantar junto com vocês Pra vocês presentear a galera com a viola Maravilha! Mas como é que é? Vai escolher o mais animado? O mais animado, todos os shows do Divino e Donizete Já dá uma viola para a pessoa mais animada E aqui não é diferente Não é diferente Vai ser o próximo número então Já volto já, peraí Aê, já tô de volta E eu tô com o outro Quem vai ganhar a viola? Quem vai ganhar a viola? Levanta a mão! Quem vai cantar mais alto? Aê! Divino e Donizete, qual é a música? Do nosso disco, Sua Majestade Gravamos há muitos anos atrás Amargurado! Todo mundo cantando, os violeiros do Brasil Bem alto Geração feliz Vamos cantar com coração e alma Vamos juntos O que é feito daqueles beijos Que eu te peço Aquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que eu me quisesse Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Mais alto! Talvez com o outro esteja vivendo Quem mais feliz Quem mais feliz E sendo ainda Eu nunca ouvi amor Entre nós Pois tu sonhava Com a riqueza Que eu nunca tive E se a meu lado Muito sofrência O meu desejo é que eu Bem alto agora Todo mundo Mais alto! Mais alto! Forte-se a teus braços Mas se tiveres algum fracasso Vem a ser aí Eu posso ajudar O tempo se encarrega de tudo na vida Mas não vai afastar dos nossos corações Terra da Padroeira E no Passa 4 Por isso eu pergunto Quem vai ganhar a viola Dá um grito! Juntos! Pai com Deus Seja feliz Com o seu amado Deus aqui E o peito magro Que muito sofre Que vou te amar É o só desejo E a boa sorte E as teus braços Mas se tiveres algum fracasso Creia-se que ainda te posso ajudar Muito bom! Muito bom! Agora é a hora! É agora, hein, seu crédito? Quem vai ganhar viola divino? Vamos entregar a viola! Tem muitos animados, todos mereceram! Todos merecem! Você é de chapéu que o pai levantou no colo aí Vemos com a viola, você mesmo! O menino! Traz ele aqui no palco, traz ele aqui Vem pela frente aqui mesmo Se der a volta, nós vamos perder tempo Traz ele aqui, traz ele aqui É um menino inteligente, Tonho É um garoto bonito Isso, vamos ajudar a colocá-lo aqui no palco Ajuda lá, Tonho Pelo tamanho do chapéu, a fazenda é grande, hein, menino? Aê! Tudo bem? Qual é o seu nome? Luiz Felipe Luiz Felipe, você é daqui mesmo para as quatro? Uhum Gosta de bota sertaneja? Gosto E gosta de andar de cavalo? Gosto E você, então, é caipira do pé rachado? Uhum Ah, palmas para ele! A sua viola Que viola bonita! Bonita a viola, hein? Agora tem que fazer um esforço para poder tocar a viola Uhum Pega para o seu pai para você na aula de viola Eu não estou na aula de viola, mas eu estou na aula de violão Já é um bom caminho Aê! Deus abençoe você, viu? Vai, volta lá Isso Eu que agradeço Deus te abençoe É uma criança, gente Tem que incentivar as crianças mesmo Porque quem mexe com música Não mexe com porcaria Viu, gente? É verdade Eu incentivo meu filho É Quem mexe com música sertaneja Não tem tempo para lidar com outras coisas É verdade Eu estou ensinando meu filho também Então, incentiva os seus filhos a entrar para a música É O meu, no caso, é tocar gado, né? Só aí Tem gente que pensa que nós trabalha, né? É, rapaz Tem gente que pensa que nós Pensa, né? E nós vive tocando gado Pensa Na verdade Nós se diverte trabalhando É, mas nós se diverte com o povo Agora tem cavalo enxuto para vocês cantarem para a gente Chega o rei Eu tenho um vicinho rico Fazendo ele endinheirado Não anda mais acabado Só compra carro importado Eu conservo minha troca Eu, meu cavalo enxuto para você Só me chamo a minha quadrada Amor, anda nessa moça Veja só O resultado Um dia a moça falou A não haver discussão Vamos fazer uma bossa A corrida da paixão Cranfino corre no prato Você no seu alazão Vou por a minha raseira Estrela no portão Quem do doente é capítulo Vai ganhar Meu coração Sabonim! Ele calibrou o pneu Apertou bem a zoela Eu selei o meu cavalo Que tem asa nas canetas Grafino entrou no prato Tô lá em cima da seta Ele funcionou o motor Deixou as vasos na caneta Já dei o macho Mas fora vem por baixo Das busmelas Eu entrei por uma tarde Pulando cerca e pinheta Quando terminou a esfalta Ele caiu na esparreta Numa estrada boiabia Toda cheia de cancela Cheguei no portão primeiro Veio no pé de lá do velho Quando o grão que não chegou Eu já estava Nos braços dela O progresso é coisa boa Reconhece e não discuto Mas aqui no meu sertão Meu cavalo é absoluto Foi Deus e a natureza Que criou esse produto Dessa vitória foi minha E do meu cavalo junto A menina hoje vive nos braços Esse maduro Quem gostou faz barulho Eita nóis Tem mais aplausos para a Divina e Donizete Muito bom hein Quem gostou de Divina e Donizete Daqui a pouco tem mais Eu sou muito fã de Divina e Donizete Só que um toca o cavalo e o outro toca a charrete Um vai mascando o fumo O outro mascando o chacrete Um corta o fumo com a faca E o outro com o canivete E o Tonio está aparecendo com uma chacrete O pior é o senhor que quebrou a mocinete O que é isso, mocinete? Não sei, é o que vem na cabeça Paga pra o Divina e Donizete Daqui a pouco tem mais Daqui a pouco tem mais E eu falo mais ou menos assim Namorei nove vezes, nove vezes fui casado Nove sogra, nove sogro, nove lar abandonado Semana passada dei nove tiros pra cima Fiz correr nove cunhado Cheguei, passa quatro novamente Estou apaixonado Trio Parada Bruta E o Quebra Topete Alô moçada, estou chegando aqui agora Veio vindo lá de fora Eu não posso ter coragem Eu sou mineiro, sou caboclo e pertinente Meu pai era valente, também gosto do assar Eu sou filho de um tal de parada dura Que só ando em noite escura Eu sou duro de roeiro E agora minha gente abre a alma Vou fazer chuva de bala Quero ver o chão crever Aonde eu chego que só vejo união Juro que não acho bom E minha orelha logo esquenta Então eu ponho meu trinta pra estourar E digo todos vão tomar uma pintinha com pimenta Se por acaso alguém recusa de beber Meu sangue começa a perfeir Já não inicia a brincadeira Daí em diante não se vê ninguém em pé Só ver homem e mulher misturados na poeira Onde eu namoro com uma moça solteirona Amor de todo que será minha patroa Os meus parentes já estão me criticando Estão falando que ela é muito coroa Ela é uma dupla, já tem mais de trinta anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não interessa se ela é coroa Mas ela velha é que faz comida boa Mas ela velha é que faz comida boa Menino novo é muito bom, mas mete medo Não tem segredo e vive falando à toa Eu só confio em mulher com mais de trinta Cedo ou distinto, a gente é, ela perdoa Mas o capricho pode ser de qualquer raça Ser africana, italiana ou alemã Não interessa se ela é coroa Mas ela velha é que faz comida boa E não interessa se ela é coroa Mas ela velha é que faz comida boa Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontro, você tem meu interesse Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontro, você tem meu interesse Mas você não passa lá Fiz uma cama redonda, coloquei um coxão d'água Com luz negra a girar Fiz um quarto espelhado, te aliviei de todo lado Quando você acompanhar Fiz a pé, entrou passagem com o celular Eu não passava, pensava como bronzear Videogame e cacete, meu amor, você não compromete Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontro, você tem meu interesse Mas você não passa lá Você sabe onde me encontro, você tem meu interesse Mas você não passa lá Você sabe onde me encontro, você tem meu interesse Mas você não passa lá Você sabe onde me encontro, você tem meu interesse Mas você não passa lá Você sabe onde me encontro, você tem meu interesse Entendeu? Manda a tripulação ficar certinho lá, ocupar os lugares Já volto pra decolar Pera aí É meu amigo Valdir, você fala aqui no programa Sempre você fala isso Que a pessoa que vive 30 anos Dormiu 10 anos Um terço da nossa vida Viveu, vive 60 anos Dormiu 20 anos Rapaz, é tempo demais da conta Você acredita que tem gente que tem mais tempo ainda? Eu acredito Tem gente que dorme 10 horas por dia Tem gente que é mais preguiçosa Tem gente que é mais preguiçosa Mas dorme, mas acorda cansado Ah é? Hum, eu dormi e fiquei 10 horas no colchão Acordei cansado Porque você dormiu Você não repousou E é essa a proposta do colchão da Sono Quality Que você tenha um repouso Uma reparação durante a noite de sono Você aproveita as 8 horas que você vai ficar sobre o colchão Pra você fazer 8 tratamentos de saúde Principalmente você que tem dores nas costas Que você que tem insônia E tem mais! Opa, até assustei agora Aí vem coisa boa Quando você adquire o colchão de casal Dois travesseiros de 4 alturas Inteiramente grátis pra você Um pra você e um pra esposa Um pra você e um pro marido Olha que coisa boa E tem mais! Uma promoção sensacional Que você vai investir na sua saúde Nós estamos na época de investir na saúde As pessoas, hum, vão fazer um regime Vou parar de fumar Este ano eu quero paz no meu coração Muito dinheiro no bolso Saúde pra dar e vender Então você vai ligar A pessoa vai te atender Vai enviar um terapeuta aí da sua cidade Que vai medir o seu colchão E vai te dar o orçamento Que cabe no teu bolso Eu garanto isso Porque o colchão da Sono Quality É direto da fábrica pra sua casa Por isso que tem o preço de colchão comum Tem um item mais novo Item mais! Quem vai pagar o almoço hoje? É o nosso diretor! Jefferson! Hoje nós pegamos o Jefferson Obrigado Jefferson Em rede nacional você vai pagar o almoço Não aceitamos não Não aceitamos não Pega o telefone e tome uma atitude de saúde Pim, 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 pim Pompom, pompom Arô! Arô, arô! É do colchão do creme? Isso! Então eu quero 0800 0888 0808 O telefone da saúde Voltei a tempo, não voltei? Não decolou ainda não, né? Não, estou esperando Então atenção senhores passageiros Apertem o cinto Porque agora o trio Parada Bruta Vai nos levar numa viagem através da música Avião das Nove Um dos grandes sucessos do trio Parada Dura Com certeza! Vamos lá! Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora apertar-te a mão Vem, já me trocaste por um outro alguém Já não me convém ficar aqui, mas não Levo comigo desse calor de cem Solidão desfeito e cruel desgosto Por avião das nove partirei chorando Vou deixar quem amo nos braços de outro Cadê a ouvir? Cadê a ouvir? Cadê a ouvir? Deixe que eu choro sozinho A todos os caras? Cadê a ouvir? Cadê a ouvir? Cadê a ouvir? Cadê a ouvir? Se o prato de outro? Cadê a ouvir? Se o prato de quem mais te deste faz muito feliz Cadê a ouvir? 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 Tá aqui na sua tela É só você entrar em contato conosco E nos levar pra tua cidade O nosso show é animado, é divertido Modão de viola, verso de rodeio E um momento final Especial com Nossa Senhora Pra gente cantar Rezar e agradecer a padroeira do Brasil Então é um show completo Pra todas as idades Com muita música, com muita dança E com muita alegria E eu falo mais ou menos assim Me chamaram de caipira Por isso agora vou dizer Tenho duas caminhonetes Uma para passear, a outra para o meu lazer Tenho bastante boi na invernada E whisky importado para beber Se isso é ser caipira Quero ser caipira até morrer Mais uma do que brinquedo com a minha queridinha Sei que ela está sofrendo Sentindo saudade minha Oi, oi 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 o Entre em contato conosco O telefone está aqui na tela E leve o Bailão de Peão do Cléber Oliveira Para a sua cidade Aê, nós estamos de volta com o Terra da Praça Esse bloco seria o Porteira da Querência Ué, mas cadê a Porteira? Vai ser, como é o outro nome? Coreto da Querência É uma moda boa atrás da outra Eu falei para vocês que eles iam voltar para cantar E estão conosco mais uma vez Treio Parada Brutal Nós somos tantorinhas que vão e que vêm à procura de amor Nós somos tantorinhas que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a Andorinha Eu parei sonhando, mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade, porque na verdade Uma Andorinha voando sozinha não faz verão As Andorinhas voaram E eu também voltei Voltar no velho dia E o dia que tem estrela Quero ouvir você Nós somos tantorinhas que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a Andorinha Eu parei sonhando, mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade, porque na verdade Uma Andorinha voando sozinha não faz verão Adeus, aplausos Tamo de volta, Tonho Vamos mesmo, pai Volta com uma moda pra nós aí, gente Uma moda boa Boa, daquela boa Daquela bruta mesmo É, aquela questionada É do sanfoneiro nosso, banda perguiçosa É, muito perguiçosa O sanfoneiro, o que está acontecendo com essa perguiça? O que está acontecendo? Eu estou tornei muito cedo hoje Mas tem que guardar a ceia também Você não está querendo casar? É, estou sabendo Estou sabendo, e eu adotei ele, é meu filho É Comigo é sério A sorte é da mulher, então Sério, para de rolar a moça lá, hein Ah, pois deixa comigo Então tá, e qual moda você vai fazer aí? Aplausos para Adriana Farias Que canta Mercedita Aqui na nossa Porteira da Querência Aplausos para Adriana Farias 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 Na lua não tem poeira A chassa não dá rasteira e derruba a gente A língua da fechadura não faz fofoca Pra fazer esse pagode não foi brinquedo Eu me virei de uma vez se não sou pipoca Como é que a porca não pega cria? A porca do parafuso lá em casa não criou ainda não, viu? Ô Tonho, você entendeu? A porca não pegou cria? Mas por que o porco? A porca. O que que tem a porca? Não pegou cria. Por quê? Porque ela é a porca do parafuso, é por isso. Ué, mas a porca não é do porco? Não, essa é do parafuso. O que que é o parafuso? O parafuso é aquele que... Que parafuso. Boa pergunta. O parafuso tá com a rosca frouxa. Cadê os aplausos dos meninos aí, gente? Obrigado. Obrigado, gente. Vamos, o que mais acontece é o Terra na Praça, só modão. Uma música boa atrás da outra. Vocês estão gostando do Terra na Praça? Sim. Então tá bom. A única coisa que eu vou deixar pra vocês, não é uma notícia muito boa. Infelizmente, quando eu for embora, eu vou ter que deixar o Tonho. Vocês cuidam bem do Tonho. O Tonho come 15 arroba de comida por dia, viu? Verdade. E dá um prejuízo pra gente. Vocês não têm ideia. Pra dormir, eu tenho que todo dia dormir deitado, porque eu só ia fechado. Verdade. E na porteira da querência, não pode faltar o som de Divino e Donizete. E uma das minhas preferidas da dupla é... Chamada a cobrar! Chamada a cobrar! Hoje o meu telefone tocou bem cedinho, ao me despertar. Notei que era inteiro fã, pois a ligação chamava a cobrar. Assim, quando completou essa ligação, notei sem demora. A voz de um ex-amor, que há muito tempo tinha ido embora. Ela me falou chorando, ó meu grande amor, por Deus me ajude. Nos braços de um canalha, eu perdi a paz e a minha saúde. Meu coração magoado, todo o meu passado me fez recordar. Quando a gente ama a distância em curva e a saudade espanha. O primeiro voo para campo grande, eu juro, querida, que vou te buscar. Quem acredita no amor, dá um grito! 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 O primeiro voo para campo grande, eu juro, querida, que vou te buscar. Quem gostou, dá um grito! É, minha gente! É o tempinho só para tomar um golinhão. A gente volta já já! Estamos de volta, é o Terra na Praça, hoje em Passa 4, o trem está pegando por aqui. Mas só moda boa, eu já arranquei o certo da minha bota, estou aí lá. De tanto bater a bota, bater a bota no chão, vai ficar e fazer assim. E parece que tem mais ainda. Tem mais? Tem mais, é. De Vila e Dona Izete, cantem mais um Bucadiquim para a gente! Valeu, Bruno! Bonito! Me lembro e tenho saudade do tempo que vai ficando, do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando. Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando, mês e mês cortando estrada no meu cavalo roando. Sempre lidando com gato, desde a idade de 15 anos, não me esqueço de um transporte, seiscentos, pois foi a bando. No meio tinha um mui preto, por nome de Soberã. Olha a outra moda de viola bruta! No braço dessa viola quero contra quem eu sou, no meu tempo de meninos esse caso se passou. Fiquei ciente da história porque meu pai me contou. O velhinho foi falando com a voz, mas se apagando dos seus olhos marejando, duas lágrimas brotas. Outra moda de viola boa demais! Eu tinha um companheiro por nome de Ferreirinha, mas lhe dava comboiada desde nós dois rapazinhos. Fomos buscar um boi bravo no campo do Esfraiadim, era vinte e oito quilômetros da cidade de Pati. Fomos buscar um boi bravo no campo do Esfraiadim. Outra moda de viola boa demais! Quer ver? O mineiro italiano vivia a barra dos tribunais, numa demanda de terra que não deixava os dois em paz. Só em pensar na derrota o pobre caboclo não dormia mais. O italiano roncava nem que eu gaste alguns capitais. Quero ver esse mineiro voltar a pé pra viajar. Outra moda de viola boa demais! Vou contar a minha vida do tempo que eu era moço. De uma viagem que eu fiz lá pro sertão de Mato Grosso. Fui buscar uma boiada, isso foi no mês de agosto. Essa aqui eu gosto muito dela também! Moda boa também! Eu nasci numa data feliz, bem depois do dia dezesseis. Por eu ser um menino sem pai, fui criado com Títio Inês. Títio era arco-hiavano, no seu regime me acostumei. Ele era criador de gato, nesta lida também me criei. Tinha laço, coro e madeiro, me escapava um arreiro mangueiro. E eu deixava correr trinta dias por mês. E agora, pessoal, encerrando a seleção de moda de viola da cidade de Ribeirão Preto até Andradina. Juntos! O mar de Ribeirão Preto eu vi com meus olhos essa passagem Quando o champanhe corria arroz no alto meio da granfinagem. Listo chegou um peão trazendo na testa o pó da viagem pro garçom. Ele pediu uma pinta que era pra rebater a friais. Quem gostou faz barulho! Puxa vida! Rapaz do céu! E o Marrudo veio repicar o berrante pra dar uma força pra nós, né, Marrudo? Marrudo, você conhece todos os toques? Ah, eu conheço. A boiada estourou. Tem que avisar o capataz que tá... O trem tá tudo danado lá. Olha, tem uma ponte que caiu lá na frente. Rapaz do céu! Como é que vai ser o toque do berrante? Vou chamar o culatreiro pra ajudar na frente aí. Vai chamar o culatreiro? Como é que eu repico pra chamar o culatreiro? A outra! Rapaz, agora você pensa no ar. Aquela mula arrumada, bem tralhada, peitoral de argola. Exatamente! O arreio daqueles chapeados, os boias traem de alpaca, de primeira. De repente, vem uma moça bonita. Como é que você vai chamar a atenção dela? Floreio, né? Como é que é? Toca do floreio. Vai lá! O Toninho tá com uma fome danada, o burrinho do Toninho já tá empacando, as orelhas do burrinho dele caiu. Sabe quando abre as orelhas assim? O burrinho dele... Rengou! 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 Aí, o Toninho tá com os trombos dele, daquele barulho, tá na hora de avisar que é a boia. E quando você avisa que é a boia, queima do alho e eu vou dar o recado de aborto. Vai lá! Rengou! 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 Eita! Nois! O Toninho! O Balacote! O que? É que esse ferrandeiro é dos bão, não é? Não, rapaz é bom. Bão é um papai de merda. Rapaz, só que eu não entendi. Por que que ele parece com o velho do rio? Qual é a... da mãe? Deve ser, né? Deve ser. Ah, é. Mas vamos deixar de lado, sabe por quê? É. Olha quem tá aí atrás. Olha! É o Trinho! Barada Bruta e Copa 6! Outra! Dois, hein? Uhu! Olha isso aí, rapaz! Bicho não é o velho! Vai lá, garanteiros! Rasga o fome! Ei, bicho não, bicho não é mulher! Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer! Ei, bicho não, bicho não é mulher! Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer! Duas mulheres é pouco, quatro ou cinco é muito mais! Seja noira ou morena, óbvio, rica tanto fada! Mas também ficou sincera, uma também não é pouco! Uma mulher carinhosa deixa qualquer homem novo! Ei, bicho não, bicho não é mulher! Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer! Ei, bicho não, bicho não é mulher! Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer! Mãe, eu estou gostando da empregada! E cada dia que passa eu gosto mais! Não é por ter casa limpa e roupa lavada! Nem tão pouco pela comida que ela faz! Na sua simplicidade me conquistou! Eu sinto que ela sente o mesmo por fim! Não importa o que ela é em meio de som! Não quero que nosso amor venha de fim! Pode me bater, pode me pisar, pode me enxigar, pode me humilhar, pode me chamar! Querido tozinho, venha tigela! Pode fazer tudo que não me zango com a senhora! Vai se mandar empregada embora! Eu vou com ela! Eu tenho predicado numa doutora! Na vida de uma atriz de telenovela! Tenho gente calma e professora! Vou charme de uma mistura passarela! Tô de forma que eu tenho, só tenho valor! Se ela for minha esposa, isso adora! Eu tenho na empregada um grande amor! Sem ela eu vou jogar meu diploma fora! Pode me bater, pode me pisar, pode me enxigar, pode me humilhar, pode me chamar! Querido tozinho, venha tigela! Pode fazer tudo que não me zango com a senhora! Vai se mandar empregada embora! Eu vou com ela! E vou mesmo! Não, se mandar empregada embora, eu vou com ela, sabe por quê? E ela sabe fazer um ovinho frito, que é a coisa mais gostosa! Olha, na verdade, eu não vou só com a empregada, mas vou com todas elas! O Tony descolou aqui! O Tony, olha! Soltou! Soltou? E agora? Isso, cola pra mim! Aí! Foi de volta! Aí, colou! Saliva pedida, Tony! É! O cheiro... Credo, Tony! O cheiro de... sabe? Boca de cavalo! É! Foi a ração que o senhor deu pra eu! Eu vou arrumar esse negócio! Vai lá, vai lá! Não pode subir, não! Eu tô de volta! Eu tô de volta! Vocês já estão arrumados aí de novo? Aqui! É foguete! É foguete! Tem que ser assim mesmo! É uma atrás da outra! Posso pedir uma? Vai! O que você quiser hoje! Aquele caboclo lá que deixou de ser cowboy! Mas ele dançou, porque parece que não deu certo! A mulher gostava do cowboy mesmo, bicho! É mesmo! Deixei de ser cowboy por ela! Vamos ver! Vai lá! Aô, coração! Essa história! Essa história machuca, viu? Eu sempre acreditei no amor Agora resolvi mudar Escute a minha história, amigo A vida gosta de enganar Eu sempre fui um bom cowboy Até que encontrei alguém Com ela fui feliz, eu sei Não sei se foi real por ela Deixei de ser cowboy por ela Parei de viajar por ela Peguei minha paixão por ela Deixei de ser feliz por ela Assim eu me enganei por ela Por isso resolvi voltar São segredos da paixão Por eu não ser mais pião Ela resolveu me abandonar Segura e vem! Eu sempre acreditei no amor Agora resolvi mudar Escute a minha história, amigo Escute a minha história, amigo A vida gosta de enganar Eu sempre fui um bom cowboy Até que encontrei alguém Por ela fui feliz, eu sei Não sei se foi real Não sei se foi real por ela Não sei se foi real por ela Deixei de ser Eu não morro por ela Falei de viajar por ela Larguei minha paixão por ela Deixei de ser feliz por ela Assim eu me enganei por ela, por isso resolvi voltar São segredos da paixão por eu não ser mais pião Ela resolveu me abandonar Deixei de ser cowboy por ela, parei de viajar por ela Larguei minha paixão por ela, deixei de ser feliz por ela Assim eu me enganei por ela, por isso resolvi voltar São segredos da paixão por eu não ser mais pião Ela resolveu me abandonar Não dá pra dor no pião não O pião ele tem mais jeito Ele é bonzinho Ele não sabe falar o nosso proziar, é meio que é pirado Mas nós tem um coração bom Nós são bonitos E nós gosta de umas mudas boas, marchadeiras E a gente gosta de contar uns boi na invernada também O que você falou aí? O que? Que o pião não é namorador, não sei o que falou Quem que falou que o pião é namorador? Mentira, não é mentira É, não é nada disso Coitado do cowboy, né? Deixar o cowboy Isso aí é intriga, ficar colocando a cabeça do poço É intriga da oposição É verdade Nós estamos de volta com Terra da Padroeira Este é o sexto e último bloco E eu costumo dizer que é a parte mais importante do programa Por quê? Nós cantamos, nós dançamos, nós rimos Nos divertimos bastante Mas é hora de agradecer a nossa mãezinha Que nos possibilita estar perto de vocês Nós trabalhamos para Nossa Senhora Somos funcionários da Padroeira do Brasil E hoje, ela veio visitar essa cidade E nos trouxe para estar com vocês E juntos vivermos esses momentos maravilhosos Que foram apresentados aqui pelo Terra da Padroeira Na TV Aparecida Então, vamos agradecer a mãezinha rezando Estenda a sua mão direita em direção à imagem de Nossa Senhora Aparecida E com fé, vamos nos consagrar à Padroeira do Brasil Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia Frustrado aos vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve e propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado deu-nos por mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais E sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Que o Senhor, nosso Deus de Pai E que Nossa Mãe, Maria Santíssima A Rainha dos Anjos Sempre nos abençoem e nos guardem Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Viva Nossa Senhora Aparecida Viva! Viva São José Viva! Viva Nosso Senhor Jesus Cristo Viva! Vocês gostaram do Terra na Praça? Agradecemos de coração Muito obrigado pela acolhida Foi bom demais estar com vocês No próximo domingo A gente volta com mais um Terra da Padroeira Ao vivo, lá em nosso palco E pra finalizar a nossa festa Tem um pouquinho mais da Adriana Cantando Menino da Porteira Obrigado, Passa Quatro! Foi bom demais ficar pertinho de vocês Muitas bênçãos da Mãe Aparecida Muita paz Muita saúde É o que nós desejamos Toda vez que eu viajava pela estrada de Orumbi Todo mundo cantando junto E hoje eu avistava a figura de um menino Que corria, abria a porteira Depois vinha me pedindo Dove o berrante Seu moço Deve pra eu Encaro o fim Quando a boiada passava E a poeira E a paixão Eu jogava uma moeda Ele saia Fulando No dia do boiadeiro Que Deus vai acompanhando Pra aquele ser Não afora Meu berrante Que Deus vai acompanhando Nos caminhos dessa vida Há muito espinho Eu encontrei Mas tem um calor mais fundo Que isso que eu passei Na minha viagem de volta Qualquer coisa eu se vei Vendo a porteira fechada Da um menino Meu mar espinho Apiei no meu cavalo No ranchinho Ver a chão Eu vi uma mulher chorando E saber qual a razão Foi a dele No meio tarde Veja cruz O estradão E enquanto o meu filhinho Foi o boi sem coração Lá atrás Banda de ouro fino Levando o gato selvagem Quando eu passo Quando eu passo na bordeira Até vejo a sua imagem Com seu tangido Tão triste Mas parece uma mensagem Daquele rosto brigueiro Desejando Me botando A brisinha do estradão O pensamento não sai Eu já fiz um juramento Que não esqueço jamais Nem que o meu gado estore Que eu precise ir atrás Nesse pedaço de chão Perrante Eu não toco mais Obrigado, Passa Quatro As bênçãos da Mãe Aparecida E continuem conosco Sempre ligados No Terra da Padroeira Valeu, Minas Gerais!